10 principais causas de dor na barriga A dor na barriga é um problema muito comum que pode ser provocado por situações simples como má digestão ou prisão de ventre, por exemplo e por isso pode desaparecer sem precisar de tratamento sendo apenas aconselhado repousar evitar comer alimentos gordurosos ou ricos em açúcar e beber muita água No entanto, quando a dor na barriga é muito intensa ou se mantém por mais de dois dias é recomendado procurar um gastroenterologista para identificar a causa e iniciar o tratamento adequado Primeiro, excesso de gases O excesso de gases intestinais é a principal causa de desconforto na barriga especialmente em pessoas que sofrem recorrentemente de prisão de ventre mas os gases intestinais também podem surgir quando se tem um problema intestinal como intestino irritável ou intolerância à lactose assim como quando se come muitos alimentos como ovo, feijão, leite ou refrigerantes O que se sente? Além de uma dor em forma de pontada na barriga o excesso de gases também pode causar barriga inchada, azia, fisgada no peito ou arrotos frequentes O que fazer? Uma ótima dica é tomar um chá de erva-cidreira com um funcho uma vez por dia ou tomar um remédio receitado pelo médico para as gases Segundo, má digestão Tal como o excesso de gases a má digestão também é um problema muito frequente acontecendo quando se mistura alimentos de forma errada ou quando se come alimentos ricos em proteínas ou açúcar em excesso O que se sente? É comum sentir outros sintomas como azia, arrotos frequentes, sensação de estômago cheio e cansaço excessivo O que fazer? Deve-se optar por tomar chás digestivos como chá de boldo ou de erva doce Terceiro, excesso de estresse Os problemas psicológicos causados pelo excesso de estresse como a depressão ou esgotamento podem alterar o funcionamento do sistema gastrointestinal causando desconforto abdominal que pode ser confundido com problemas no estômago ou intestino O que se sente? Pode surgir outros sintomas como diarreia, prisão de ventre, enjôos, diminuição do apetite, dificuldade para dormir ou dores musculares O que fazer? O ideal é tentar relaxar para avaliar se a dor diminui praticando exercício físico leve fazendo uma massagem ou descansando num quarto calmo, por exemplo Porém, se os sintomas continuarem, deve-se consultar um médico para identificar se existe outra causa Quarto, gastrite ou úlcera gástrica A inflamação do revestimento do estômago, conhecido como gastrite ou a presença de uma úlcera podem provocar uma intensa dor na barriga especialmente após comer ou quando se ingere alimentos muito picantes ou gordurosos O que se sente? Além da dor intensa sobre a região do estômago é comum a sensação de enjôo frequente, perda de apetite, vômitos e sensação de estômago inchado O que fazer? Quando a dor é muito intensa, deve-se consultar um gastroenterologista para fazer exames mais específicos, como endoscopia, para avaliar a existência de uma úlcera, por exemplo Porém, até a consulta deve-se fazer uma alimentação adequada que ajuda a aliviar os sintomas Quinto, refluxo gastroesofágico O refluxo acontece quando o conteúdo ácido do estômago consegue chegar até ao esôfago causando irritação e inflamação do revestimento desse órgão Este problema é mais frequente em pessoas com hérnia de hiato, excesso de peso, diabético ou fumantes Mas pode acontecer em qualquer pessoa ou idade devido a outros problemas como alterações no estômago ou esvaziamento gástrico demorado, por exemplo O que se sente? A dor geralmente surge na boca do estômago e é acompanhada de sensação de queimação na garganta a rotos frequentes, indigestão, mau hálito ou sensação de bola na garganta Esses sintomas podem piorar quando se dobra o corpo para baixo ou quando se deita logo após comer O que fazer? Para evitar este problema, deve-se evitar deitar logo após comer dormir com a cabeceira da cama ligeiramente elevada fazer alterações na dieta e em alguns casos, tomar remédios recomendados pelo gastroenterologista Sexto, intolerância à lactose ou glúten As intolerâncias alimentares, como a lactose ou glúten acontecem quando o organismo não consegue digerir essas substâncias causando inflamação de todo o sistema gastrointestinal levando a dor e desconforto generalizado após as refeições especialmente quando se ingeriam alimentos como pão, massa, queijo ou leite O que se sente? A dor geralmente é generalizada e acompanhada de outros sinais como barriga inchada, diarreia, excesso de gases, irritabilidade ou vômitos Além disso, ao longo do tempo, pode acontecer emagrecimento e perda de massa muscular O que fazer? Em caso de suspeita de intolerância, deve-se consultar o gastroenterologista para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento adequado Nesses casos, deve-se evitar todos os alimentos com a substância a que se tem a intolerância Sétimo, intestino irritável Síndrome do intestino irritável é um problema que causa a inflamação do revestimento do intestino podendo não ter uma causa específica ou sendo causado pelo excesso de estresse ou sensibilidade a algum alimento, por exemplo O que se sente? É comum sentir-se dor abdominal com fortes cólicas, excesso de gases, períodos de diarreia intercalados com prisão no ventre O que fazer? Deve-se consultar um gastroenterologista para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento adequado Nos casos em que é possível identificar o que está causando os sintomas, deve-se evitar esse alimento ou situação Oitavo, problemas na vesícula ou no pâncreas Alguns problemas mais graves que surgem na vesícula e no pâncreas, como pedra ou inflamação podem causar intensa dor na parte superior da barriga que piora ao longo do tempo ou fica mais intensa após as refeições O que se sente? Além da forte dor, podem surgir outros sintomas como febre, inchaço da barriga, náusea, vômitos, diarreia ou fezes amareladas O que fazer? Esses problemas devem ser tratados rapidamente e por isso se existir suspeita de alterações na vesícula ou no pâncreas Deve-se ir ao hospital para identificar o problema e iniciar o tratamento adequado Nono, vermes intestinais Embora os vermes intestinais sejam muito frequentes, especialmente em quem prefere comidas mal passadas Geralmente a dor é um sintoma mais raro, surgindo quando os vermes já estão se desenvolvendo há algum tempo O que se sente? Os sintomas mais comuns de vermes intestinais são perda de peso, coceira no ânus, diarreia, alterações de apetite, cansaço sem razão aparente e barriga inchada O que fazer? Deve-se consultar um gastroenterologista para tomar um remédio para vermes Décimo, câncer no intestino ou estômago A dor na barriga raramente é sinal de câncer No entanto, estados mais avançados de câncer no intestino ou no estômago podem provocar uma dor constante e difícil de descrever O que se sente? Nos casos de câncer, a dor é quase sempre acompanhada de outros sintomas como sangue nas fezes ou vômito Fezes muito escuras, sensação constante de peso no estômago ou região anal Cansaço frequente ou perda de peso sem causa aparente O que fazer? Quando existe suspeita de câncer, especialmente no caso de história familiar de câncer É aconselhado consultar um gastroenterologista Além disso, pessoas com mais de 50 anos devem fazer endoscopia e colonoscopia frequentes Pois possuem maior risco de desenvolver câncer Quando ir ao médico Em situações de dor na barriga, é recomendado ir ao médico quando A dor é muito forte e impede as tarefas diárias Não existe melhora dos sintomas após dois dias Surgirem sintomas como febre ou vômitos persistentes Nesses casos, é preciso fazer medicação prescrita pelo médico Para manter o bom funcionamento do organismo, evitando a desidratação Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde E se inscreva no canal